Eu sou o Mike e vim pra te vencer Eu pego a minha bike, eu vou atrás de você Desculpa, mas aqui você vai perder Porque eu subo meu nível igual no RPG Eu não sou mais o popular do colégio Mas rima comigo pra você é um privilégio E sobre meus amigos, melhor não mexer com eles Porque minha namorada tem super poder O que é o Will? Meu rap eu trago no Dungeons & Dragons Cuidado porque eu sou um mago Acabo contigo, minha rima é completa Te atropelo e nem tô com a minha bicicleta Já era muçulmano, te ganho rimando E se você quiser também te ganho desenhando Sou famoso, tô em todos os flyers Te destrui igual eu fiz com meu castelo, by Aqui é Max, Mad Max, comigo cê não pode Na batalha ou no fliperama eu bato recorde Então acorde, tá na hora de perder Fugir do mundo invertido, mas não fujo de você Acha que é legal, mas você não é, não Na verdade você é mais chato que meu irmão As rimas que você mandar vai ser em vão Já coloquei o meu fone, nem vou te dar atenção Você falou da Max, então vem defender Ela é muito mais forte e corajosa que você Eu vim ganhar, te derrubar e nem é um ringue Se vacilar, vou te acertar com um estilingue Agora eu jogo basquete na escola Enterro sua cabeça igual eu enterro a bola Você usa esse pano com ele, cê fez fama Eu fiz muito mais usando minha bandana E aí, eu sou o Dustin, cheguei e tu perdeu Os meus bonés são bem mais legais do que os seus Te ataco na rima, se prepara pra dor Mandando minhas rimas com meu rádio amador Sou um gênio e sempre saio do perigo Desvendo os mistérios de Hawkins com os meus amigos Não preciso rimar até minha voz ficar rouca Eu chamo a Onze, ela é nossa amiga e é louca! E que a Onze tem os super poderes, acredita Desculpa te ofender, você é um droglogita Na batalha eu sou mais inteligente Eu ganho de você, é só o usão da minha mente Melhor que eu, não tem Você rima mal, é sério Amigos não mentem Com a tela e sinese, tudo eu posso mover Se meu nariz sangrar, melhor você correr Cê não pode ir comigo, porque eu sou grandiosa Do laboratório eu sou a mais poderosa Sou a Eleven, protejo meus amigos Isso é pra você aprender a não mexer comigo É, a proteção Obrigado.